Fantasia! Jornal Fantasia! Olá, primeira notícia! Estamos em um lugar plano, plano, completamente plano. Notícia da Marielle. Olá, meu nome é Marielle Unicórnio e, sim, estamos num lugar super plano e vamos mostrar para vocês lá fora. Então, vamos lá. Completamente plano. Isso mesmo. Voltando para o estúdio. Olá, a terceira notícia é que estou aqui com a minha fantasia e vocês estão se perguntando por que é jornal fantasia, né? Porque a gente é os unicórnios, na verdade, umas pessoas, até propaganda, umas pessoas que estão no jornal com fantasia. Isso mesmo. E a gente gosta muito de ficar com isso. Então, por isso que se chama Jornal Fantasia. Olha a plaquinha ali atrás. E esse foi o Jornal de... Informação desse mundo. A gente falará! A gente falará...